Fala turma, beleza? Como que vocês estão? É turma, olha aqui ó, hoje o vídeo vai ser sobre ele, o GPS né, do final dos anos 90, começo dos anos 2000 E esse aqui era o meu, quando eu comecei lá com a minha primeira Fiorina em 2002, era esse danado, e olha que legal turma Olha o quanto que ele custava hein, 24 reais naquela época, como se fosse um 100 conto hoje, é como se fosse um 100 conto E aí turma, é o seguinte, esse daqui era o mais simples, tinha um que era o top da época, ele era de espiral, ele era assim de comprido com espiral na lateral, era maior que esse Então vamos dar uma curiosidade aqui, vamos dar uma olhada nele? Vamos lá, vamos na manha, porque ele é um senhorzinho né, pra abrir ele, isso aqui é minha relíquia Então tem que ir bem devagar aqui ó, ele abre igual uma pasta, um livro, tá vendo ó, essa daqui seria a capa dele ó, tá vendo? Essa é a capa do bichão ó, então vamos lá, porque aqui agora nós vamos ter que ir com cuidado, porque ele nada nada já tá com seus 21 anos né Aqui turma, já pra começar a entender ele, então vamos lá nas simbologias né ó, tá vendo? Então aqui ele tem as simbologias ó, pra você poder entender o mapa dele ó, tá vendo? Olha só que legal, como que você distinguia na época as estradas, olha aí Vocês estão vendo isso daqui ó, é a distância que ele vai marcar lá no mapa, lá em quilometragem ó, é da hora hein, e se você somar dá certinho hein Olha lá ó, os aeroportos pra você saber a diferença de um do outro ó, olha que bacana turma É, eu tenho muito orgulho disso aqui viu turma, isso aqui foi meu começo viu E aí turma ó, ele era Mercosul, tá vendo? Aqui tá a parte do Mercosul, caramba, tô gravando, para que faz barulho Olha aqui ó, tá vendo? Olha que da hora, tudo bonitinho E essa daqui é um escalonamento legal ó, com as principais cidades ó, tá vendo? Aí você vir em quilômetro aqui ó, uma da outra ó, muito legal Vamos ver aqui as outras coisas interessantes dele Então aqui turma, vamos abrir aqui no mapa de São Paulo, ele pega duas folhas, tá vendo? Então aqui você quer ir pro lado Paranal, então aqui você tem que abrir na folha 13 ó, tá? E aqui tá, tá aí ó, as rodovias, tá vendo? A diferença de rodovia ó, olha que legal Que através daquele mapinha lá você vai identificar né, o que que é, o que que não é ó, tá vendo? E toda mapa aqui que vem na parte da capital daquele estado Tem esse outro mapa aqui ó, como se fosse o da... como se chama? Que é o... como se fosse o principalzinho aqui né, olha aí ó, que legal Tá vendo turma? Que bacana hein? E aí aqui a gente vira pra próxima página né, ó Seria a página do interior aqui ó, tá vendo? Olha aí E aí você vai pro triângulo mineiro, tá vendo? Aqui é o sul de Minas né, ó, aí você abre na 24 Pro triângulo aqui ó, você vai aqui na 28 E assim vai ó, olha só que legal Aí pra São Paulo e Rio, tinha... tem duas páginas especiais aqui ó Se você for olhar aqui ó, turma ó O rodoanel nessa época só tava entre Ayanguera e Bandeirantes, ó, tá vendo? Tá vendo? Entre... entre Ayanguera e... e a Castelo Tava em construção E aí tinha um pedaço pronto só entre a Regis e a Raposo Olha que da hora hein Vocês vê? Olha só turma Como era diferente E o Rio aqui ó, o Rio nem existiu o arco né O arco metropolitano, eu fiz a caneta aqui ó Pra ter uma noção depois Olha só, tá vendo? Que bacana ó E aquela quilometragem que eu falei pra vocês ó Que tava lá em vermelhinho, tá vendo ó? Se você for somando aqui ó Deixa eu focalizar, ó, tá vendo? Se você for somando esse... essa numeração em vermelho aí dá certinho os quilômetros Olha só que legal aqui, mas pro final, tá vendo? Aqui tem as capitais aqui em cima né Capitais e cidades grandes tá? E aqui na lateral a mesma coisa ó, tá vendo? E aí você vai olhando aqui ó, tal Pra poder ver a quilometragem que dá da cidade que você vai pra outra ó É muito legal cara, olha aí E olha só que legal aqui ó, ensinando você a olhar Tá vendo ó? Como que você identificava aqui ó, olha que legal Tá vendo ó? Aí ó turma, aqui ó, tem mais um outro roteiro ó, tá vendo? Mostrando pra vocês as páginas né ó, tudo bonitinho E aqui ainda tem mais uma parte de simbologia ó, olha que bacana Você vê? Essa simbologia vai ser aqui pra... Pra essa próxima parte que eu vou mostrar pra vocês Olha que legal Tá vendo? Ó, que da hora ó Tá vendo? E aí aquela simbologia turma A gente vem aqui ó Por exemplo, eu quero ir de São Paulo ao Rio de Janeiro E aí aqui tá falando todos os lugares ó Tá vendo que da hora? A Dutra com a Carvalho Pinto do lado Ó, olha que bacana Você vê? Olha que da hora ó Ó E aí você vai Bonitinho ó Ah Olha lá, que legal viu? Até o Rio de Janeiro E aí se você quiser ir de São Paulo ao Rio Pela Rio Santos, também tem ó Olha só que legal Tá vendo? Muito legal né? E aqui tem várias outras cidades desse jeito ó Aqui ó, os mapinhas Olha que legal aqui Tem umas rotas do Sul Ó, Porto Alegre Ó, Porto Alegre-Buenos Aires Olha que legal Ó Tá vendo? Muito legal Aí aqui tem outras internacionais ó Porto Alegre Ó, Buenos Aires Buenos Aires-Santiago no Chile ó Buenos Aires-Sunção lá no Paraguai Olha que da hora É muito da hora esse mapa aqui turma Aí ó turma Tem a parte do Nordeste ó Tá vendo? Recife, Fortaleza, Salvador É muito da hora ó Top demais ó De Fortaleza pro Belém Aqui na parte final dele São o índice das localidades né Ó, aqui todas As cidades do Brasil Então aqui seria no mapa Onde você vai procurar no mapa Tá vendo ó O DDD da cidade Olha que da hora O CEP Da cidade principal A altitude dela Aí ó População na época Aqui acho que é de você Capitar alguma coisa Vamos ver aqui direito ó Tá vendo ó Ó, aqui tá explicando tudinho ó Olha que bacana Muito legal turma Muito legal Muito bom ó Show de bola né turma Então é isso aí turma Aqui foi o registro né Desse nosso Mapa lendário aqui né Tenho muito orgulho dele turma Ah, lembra que eu falei do 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 Quero Espiral Olha eles aqui ó Ó Esse daqui é o É como se fosse o que eu tenho né Esse daqui Era o pica da época Ele era o grandão Então ele tinha assim Como um livro E tinha ele de espiral É muito da hora Olha aqui E esse daqui Era os outros Menores né Por estado Tá vendo Esse daqui era só o Brasil E esse daqui seria igual o meu Que é o O O meu O meu é igual esse né Que é o Mercosul É isso aí turma Então vamos se despedindo aqui Aquele abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo turma